A cultura védica leva em consideração a natureza psicofísica dos indivíduos através do sistema chamado Varnashramadharma. Infelizmente, esse sistema é interpretado erroneamente como o sistema de castas. No sistema de castas, as pessoas são classificadas de acordo com o nascimento. Por exemplo, se alguém nasce em uma família brâmana, de sacerdotes ou intelectuais, ele é automaticamente considerado um brâmana, independentemente das qualificações ou ausência delas. Claramente, isso tem sido a causa de muitos conflitos na Índia moderna. O verdadeiro sistema Varnashramadharma enfatiza qualidade e trabalho e não o nascimento. Um indivíduo se enquadra em determinado trabalho de acordo com a sua qualificação e não com a família na qual nasceu. Esse sistema é descrito no Bhagavad Gita como a base de uma sociedade que funciona adequadamente. O sistema Varnashramadharma é formado por grupos básicos, os brâmanas, intelectuais e sacerdotes, kshatriyas, administradores e militares, vaishyas, camponeses e pessoas de negócios, e shudras, trabalhadores braçais. Um indivíduo pode se encaixar em uma combinação dessas categorias, mas uma irá predominar. Existem também quatro estágios espirituais do sistema Varnashrama. Brahmacharya, vida estudantil celibatária, grihasta, vida matrimonial, vanaprasta, aposentado e sannyasta, renunciado com completa dedicação ao absoluto. Cada um dos sistemas, social e espiritual, são governados por um conjunto de regras diferentes. Entender o sistema Varnashrama original e não o sistema de castas é pré-requisito para entender o sistema social Vaishnava, que enfatiza o Daivy Varnashrama, isso é, o sistema padrão de Varnashrama especificamente direcionado ao Supremo.